Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Essa praga, essa desgraça desse vírus, continua se transmutando, circulando, enchendo o saco, matando, causando dor de cabeça. Esses Estados Unidos, que no ano passado chegaram a comemorar a retirada das máscaras, a volta à normalidade, agora tá puxando arreio de novo, né Barão? Bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Ellen, todo mundo aí no Brasil. Espero que o Natal tenha sido muito bacana de cada ouvinte da Band News FM. Rapaz, a situação aqui é daquelas que você não acredita, né? É uma época de festa em que Nova Iorque tá linda, com aquelas comemorações que são feitas nas vitrines, né? Aquelas decorações de Natal, as árvores colocadas, inclusive, ali no Rockefeller Center, no Central Park e tudo mais. Mas, assim, se você encontrar alguma fila em Nova Iorque, tenha certeza que essa fila é das pessoas tentando fazer teste nas clínicas espalhadas pela cidade. Ontem eu dei uma rodada aqui de carro por Manhattan e não tem jeito. Qualquer fila que você vir é uma fila justamente pras pessoas testarem pra Covid. Infelizmente, a gente tá vendo mais um pico daqueles aqui nos Estados Unidos, com recordes sendo batidos de casos em Nova Iorque, em Nova Jersey, em outros estados americanos. Pior, há uma situação na economia que tá bastante preocupante, com o fechamento, de novo, de teatros da Broadway em especial, mas de outras atividades aqui no país. E um detalhe que mais, além da Ômicron, né, que tem disparado esse número de casos, né, nos voos, só hoje, Megali, são mais de 2 mil voos que foram cancelados no mundo inteiro, só hoje. Nesse feriado de Natal, mais de 6 mil voos foram cancelados. Só ontem aqui, nos Estados Unidos, mil voos foram cancelados. Por quê? Porque a tripulação, o piloto, o copiloto, acabam testando positivo pra doença e aí, evidentemente, não podem embarcar. Isso acontece em cima da hora. Então, você imagina o desespero da pessoa que organizou uma passagem, comprou uma passagem e tal, pra ficar no Natal com a família e não vai poder fazer isso porque o voo foi cancelado. Essa foi uma rotina aqui nos Estados Unidos. Além disso, o número de internações aumentou. 71 americanos estão internados agora, uma comparação com duas semanas anteriores de 8% a mais. O número de mortes também subiu, algo em torno de 3%, uma média de 1.345 por dia. E pra piorar, há uma situação específica envolvendo aqui os Estados Unidos das pessoas que simplesmente não tomam vacina. A gente já contou bastante isso pro ouvinte da Band News FM. Pode falar, Megali. Desculpa a interrupção, meu irmão. É que você falou 71 internados nos Estados Unidos. Seriam 71 mil? Não, 71 mil. Ah, tá certo. 71 mil. Perfeito. Perdão. 71 mil internados, um aumento de 8% na comparação com as duas semanas anteriores. 71 mil, Megali. E pra terminar, a gente tá acompanhando aquela discussão que tem aqui, né, com 62% apenas que estão imunizados, né, com as duas doses da vacina. E o que a gente viu é que houve um número anunciado pelo governo aqui de Nova Iorque que quadruplicou a quantidade de crianças hospitalizadas desde o início de dezembro, quando a variante Ômicron expandiu por aqui. Todas as crianças que foram internadas são crianças que não foram vacinadas. Lembrando que aqui a vacinação já acontece há muito tempo pra quem tem a partir de 5 anos de idade, Megali. E é segura. E é segura. Vacinem-se. Assim que puderem. Eduardo Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Deixa eu perguntar como é que foi o Natal da família Calamari. Foi o Natal branco aí em Nova Iorque, Barão? Teve neve? Não teve, rapaz. Tá calor pra essa época. Sabe que todo dia 24 aqui, historicamente, né, só nos filmes não. É uma data que neva bastante historicamente. Mas esse ano ainda nada, tá calorzinho por aqui. Pra você ter uma ideia, Megali, nesse momento, sei que você gosta de bastante frio, temperatura de 2 graus. Tá um calor danado. É, 2 graus é agradável. Se tiver sol, é agradável. Você coloca bastante roupa, sai pra passear, é gostoso. 2 graus com chuva, neve, que é a dureza, né? Então tá certo, Barão. Até daqui a pouquinho no Band News Station. Um abraço e Feliz Natal pra você mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Estaremos juntos nessa semana aqui de plantão na Band News FM, já já, às 11 horas da matina do Band News Station. Até lá, pessoal.